Rush Rush Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você vai conferir o processo acelerado de um Paint Over Que fizemos em live aqui no canal tentando aplicar conceitos de luz e sombra no trabalho de um inscrito O Luiz Carlos que manda bem pra calamba e fez um mestre dos magos bonitíssimo do desenho animado Caverna do Dragão Eu descobri que o nome dele em inglês é Dungeon Master, o que tem tudo a ver com RPG mesmo do bagulho, né? E se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo sobre arte, desenho, pintura e muito mais que virão nos próximos dias E se você já é da casa, deixa aquele like seroso pra nós Porém, hoje eu não estou aqui só pra mostrar o que a gente fez em live e o que vocês já assistiram Eu estou indo além, eu estou pintando ainda mais em cima desse trabalho Principalmente porque nos comentários dessa última live eu me deparei com inúmeras pessoas dizendo que preferiam a arte anterior Antes das minhas aplicações de alguns conceitos Mesmo que a minha versão de fato tivesse ali aplicado algumas coisas de iluminação Partes importantes do personagem se perderam no processo Uma delas é que o mestre dos magos como personagem não é uma figura angelical e bondosa Mas sim um velhinho suspeito que desça sempre ali na charada, que some do nada É um personagem que tem um tom de mistério, algo até mais sóbrio O que vai muito de encontro com os traços que o Luiz fez e a saturação menos intensa E essa reação do pessoal mostra algo muito interessante sobre qualquer produção visual, né? Existe uma camada pra além da técnica, do fundamento de luz e sombra, da aplicação de mesclagem de cores e de não sei o que Que é tão, ou até mesmo mais relevante na apreciação de um trabalho E é essa perspectiva de comunicação É o que significa, qual emoção tá sendo passada Qual que é o estado ou a impressão que o personagem transfere pra quem vê aquela imagem E eu acho que a maior diferença entre os dois trabalhos, né? O do Luiz e o meu final daquela live É o que as imagens comunicam E a primeira é muito mais fiel ao sentimento que nós temos Quando lembramos do mestre dos magos do que o meu E eu agradeço o feedback, pessoal Porque sem ele não haveria o esforço aqui pra tentar dar continuidade nessa arte O que acabou me levando pra uma área de estudo Bem diferente e que eu gostei bastante Por isso que eu tô aqui trazendo esse vídeo também Mas a reflexão que eu queria deixar é talvez essa mesmo, né? E se essa situação fosse com você? Você fez um trabalho ali, tecnicamente competente Bem renderizado, com tudo no lugar certo Mas não tá indo de acordo com as intenções do cliente, né? Tá bem feito, mas não tá agradando Se não tá servindo a função pra qual era necessário servir Não importa o quão bonito esteja Não adianta de nada, né? A arte, especialmente pensando numa questão de mercado de trabalho Ela é algo para um fim, né? Ela normalmente não é o propósito em si E o que pode ser feito, né? Como é que a gente pode tentar salvar a minha arte ali? Que ajustes podemos fazer para resgatar o mestre dos magos Do mundo dos ursinhos cariosos que eu acabei colocando ele ali? Talvez você esteja empacado em uma situação semelhante com algum projeto seu Então eu vou falar quais foram as minhas ações para transformar essa arte Então assiste até o final A primeira coisa que eu queria fazer era encontrar referências do mestre dos magos do desenho E não trabalhar somente com a referência do trabalho original do Luiz E encontrei a imagem super maneira do mestre Com sorrisinho sarcástico, sobrancelhas mais maliciosas E eu tentei aplicar essa nova expressão no trabalho que eu já tinha E terminando isso, ficou claro pra mim que não era esse o problema Tava ali dando certo, mas pra salvar esse desenho De verdade, era preciso ir para outro lugar E aqui já não é tanto uma questão de certo e errado Mas de adequado ou não E nessa viagem para uma outra estética Uma outra forma de resolver as coisas Eu precisaria ir além de mim Além do que eu costumo fazer E pra isso, eu fui ver como outro artista resolve os seus retratos E o nome que eu já tinha na minha cabeça de um verdadeiro mestre nisso Era o John Singer Sargent O cara é o monstro em representar a luz e sombra da pele humana De um jeito tão natural, tão convincente Mesmo sem aquela definição do hiperrealismo Era pura escolha de cores, composição Uma noção de pincelada e economia incrível E eu deixei vários dos trabalhos do Singer ali no outro monitor Tentando ver e absorver o máximo que eu podia Pra aplicar nessa minha repintura Da minha versão do Mestre dos Magos E a primeira grande diferença Que eu tinha visto, né Do que eu fiz e do que ele estava fazendo nos trabalhos dele Eram os fundos Muito, muito escuros E veja só, né Parece que existia ali uma conexão Entre um certo drama Uma certa seriedade Um aspecto de mistério Que poderia existir na presença De tons mais escuros De um fundo mais escuro Logicamente que o escuro Representa muito daquilo que a gente não vê E não ver é misterioso, né A não presença de algo Nos intui muito mais ao mistério Do que o monte de luz E o Sard também não tinha medo nenhum De realmente utilizar áreas escuras e iluminadas Com uma separação muito brusca, né Tinha ali uma coisa Quase que no meu desenho Eu tentei aplicar uma coisa meio barroca ali, né Uma coisa meio diário escuro mesmo Que é áreas não iluminadas Realmente podem ter tons bem mais escuros Ao invés daquela coisa que nesse primeiro desenho A área de luz e a área de sombra Estão mais ou menos bem iluminadas, né Então meu primeiro passo foi refazer as expressões do personagem Vi que isso não era suficiente Fui atrás de uma estética de luz e sombra Mais realista, mais parecida com retratos clássicos E o meu terceiro passo foi a busca de soluções realistas Para os elementos faciais do mestre dos magos Inspirado nos traços dos desenhos Eu peguei duas referências fotográficas principais Para trazer o rosto humano mais real ali O Danny DeVito, por motivos óbvios, né E depois de um tempo tentando aplicar isso Eu acabei reparando Nossa, esse velho está ficando parecido com o Anthony Hopkins E eu falei Peraí, vamos pegar o Anthony Hopkins Ele é esse velho maneiro, né E eu acabei encontrando referência dele como Hannibal Onde ele está mais novo Mas já me deu ótimas sugestões Para continuar o retrabalho desse retrabalho E uma coisa muito, muito legal Que tinha nessa foto de referência do Anthony É a maneira como os olhos estavam iluminados Ele tem um olho claro Mas não é aquele azul ciano É aquele tom de olho bem menos saturado E que fica muito interessante Eu acho que isso foi um complemento muito legal Para a minha pintura do mestre dos magos mais nova Era justamente essa de tentar um olhar mais natural Além disso, a forma como os tons da pele variam Entre um monte de matizes diferentes Dentro do trabalho do Singer Me relembrou daquilo que eu já dei de dica em outras situações E fui em busca dessa variação de laranjas, vermelhos, amarelos e verdes Para produzir uma pele mais orgânica Além do que, algo que eu adorei aprender mais Durante essa pintura em especial Era a ideia de como trabalhar com especularidade na pele De uma forma legalzinha E o trabalho do Singer tem vários exemplos legais Daquelas pontas de nariz mais brilhosas Da bochecha, da testa E eu tentei aplicar o máximo que eu pude nesse rostinho também Para refazer a estrutura dessa pele Então, em essência, foram quatro passos O primeiro foi refazer as expressões O segundo foi encontrar uma linguagem estética de luz e sombra Que fosse mais misteriosa, mais dramática, mais séria A terceira foi justamente encontrar elementos faciais mais realistas Tentar puxar ali a estrutura do olho, a estrutura do nariz Todas essas coisas de uma forma menos estilizada Menos cartunizada e mais parecida com o retrato de verdade de uma pessoa Usando principalmente referências fotográficas de seres humanos de verdade Para fazer isso E a última foi essa questão dos tons da pele Dessa variação de matiz Que é algo que eu busquei ativamente Eu queria que houvesse mais variação O primeiro, eu até tentei colocar ali um multiply na bochecha e no nariz Para ficar mais vermelho Mas isso acabou se perdendo de tão sutil que fica E aqui não Eu queria que houvesse esse trabalho de escolha de cores Então, eu acho que eu dependi muito menos de ferramentas E layer styles nesse desenho, nessa pintura Justamente por causa desse esforço ativo De encontrar os tons corretos E acho que isso é muito legal, né? Correto significa adequado Não significa que tenha ali um código de cor que vai ser perfeito Mas fica excelente ali naquela situação Então, foi através desses passos que eu tentei aqui Levar essa arte para um outro lugar Fazer uma outra coisa com ela E logicamente, né? Num tempinho meu De uma forma mais tranquila Eu acho que isso faz toda a diferença também E espero que isso sirva para você Talvez encontrar aí um caminho Para você resolver algum dos seus trabalhos Que talvez esteja empacado por um motivo desse Ou realmente pegar um trabalho que você já concluiu E ir bem longe e transformar ele em outra coisa completamente diferente Eu acho que isso é um exercício muito legal também E é assim, pessoal Que você salva uma arte E esse é o nosso mestre dos magos Aqui com sua elegante roupa vermelha Olhos bonitos e claros E a tentativa aí de trabalhar com estruturas faciais realistas E realmente pensar em luz e sombra De uma forma diferente da qual eu vinha trabalhando recentemente Eu sinto que aprendi muito com esse trabalho E eu tô louco para fazer outros estudos assim Para vocês aqui no canal, pessoal Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui A gente se vê no próximo Valeu e falou Oh!